Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha da Pitchbox do mês de setembro. Então se vocês querem saber o que veio dentro dessa caixinha linda, gente, olha, é só continuar assistindo o vídeo. Tem que começar falando pela caixinha. Olha que caixinha mais linda! Eu sempre falo, mas é verdade, gente. Esse é o tipo de caixinha que a gente não joga fora. Olha que coisa mais linda. E ela é bem resistente, então dá pra você guardar muita coisa. O primeiro produto que veio na caixinha foi esse protetor de colchão. Gente, eu adorei. Eu não conhecia. É da marca Baby Me. É pra aqueles bebês que estão no desfraude, então isso é ótimo, é nossa salvação. Pra não estragar o colchão, não correr o risco do bebê fazer xixi no colchão, né? Outro produtinho que veio que eu amei, toda vez que vem eu amo o Rick também, é esse sabonete da Detol. Eu acho ele muito, muito bom. É de framboesa e romã. Não conhecia ainda. Eu tenho dessa marca, mas é do azulzinho. Com certeza eu vou amar esse aqui também. Outro produtinho que veio foi esse mordedor da marca Disney Baby. Gente, olha que coisa mais linda. Ele é bem lolinho e é daqueles que causam barulhinhos, sabe? Os bebês eles vão amar porque tudo eles enfiam na boca. Então eu adorei também. Outra coisa que veio que eu amei foi outro mordedor. Esse aqui é um pouquinho diferente. Esse é da marca NUC. Esse aqui é aquele que vem com a aguinha dentro, então dá pra você colocar na geladeira. Pra ficar bem geladinho e depois você dá pro bebê morder. Então amortece as gengivas. Quando começa um acidente, começa a incomodar essas coisas. Então esse aqui ajuda bastante. Aqui atrás vem todas as instruções que você não pode ferver ele, que não é bom você colocar no congelador. Enfim, aqui vem todas as instruções. Aqui é um mordedor, uma lua e uma estrela. Não sei se vocês conseguem ver. Veio também um produto que eu estava doida pra testar, que foi essa pomada anti-assadura da Dove. Eu já tinha ouvido falar muito bem dessa pomada, então eu estava doida pra testar. Fiquei muito feliz que veio. 45 gramas essa pomada aqui. Eu vou testar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Veio também essa escova de limpeza pra mamadeira, da marca Loli. Aqui é pra você limpar a mamadeira. E essa parte aqui, ó, é que está embalada. Não sei se vocês conseguem ver bem. Essa parte aqui é pra limpar o pico. É muito útil, gente. Muito, muito útil. Outra coisa que veio na caixinha e me chamou bastante atenção foi esse aqui, Papá Gourmet. Quando veio, gente, eu já estava doida pra abrir, pra comer. Mas eu falei, não, vou segurar, vou gravar e depois eu dou pros bebês, depois eu experimento também. Eu achei bem interessante isso aqui. São comidas orgânicas, então é ótimo pra você quando vai passear, vai na casa de alguém, vai viajar, enfim. Eu vou provar. Outra coisa que veio também, gente, essa caixinha veio recheada como sempre, né. Foi esse antimofo da marca Mofin. Locais de uso, armários, arquivo morto, sapateiras, bibliotecas, guarda-roupas, gavetas, gabinetes de pias, caixas de eletricidade, cofres, bibliotecas, equipamentos fotográficos, sala de computação, dispensa de alimentos e etc. Aqui atrás tá falando o modo de uso, tudo certinho. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele vem esse sachê grande, né. E esse cabidinho aqui pra você pendurar, colocar na gaveta, enfim, colocar onde você quiser. Outra coisa que veio, gente, que eu amei, eu amo essas coisinhas pequenininhas, foi essa amostrinha aqui de shampoo, que é da marca Winnie the Pool. Que é do Pool, né. Olha que lindinho, gente. Muito bonitinho. Eu amo essas coisinhas pequenininhas, sabe, essas coisinhas fofinhas. Veio também uma coisa que eu achei bem interessante, eu não conhecia ainda, que é da marca Dove. Que é nada mais, nada menos, um sabonete líquido corporal. Vou abrir aqui pra vocês verem. Gente, é muito chique essa embalagem. Olha só, que linda. E aqui embaixo, olha o jeito que abre e fecha. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui na caixinha tá falando sabonete líquido corporal para pele seca. Adorei também esse produtinho, vou testar porque eu nunca nem tinha visto. E o último produtinho que veio, não menos importante, né, porque eu adorei, porque foi pra mamãe. Foi esse batom da marca Ocean. Gente, eu já dei uma fuçada e eu achei a cor linda. Olha a marca. Veio nessa caixinha aqui. E olha que cor magnífica. Olha só que cor linda. É um rosa. Tô doida pra testar, mas eu queria gravar primeiro. A cor dele, eu acho que é essa aqui que tá aqui embaixo, ó. Eu amei essa caixinha, ó. Tá vazia aqui. Aí veio um folder também, que é daquele papá gourmet. Veio explicando algumas coisas da loja deles, enfim. Veio recheada a caixinha, veio pros bebês. E pra mamãe também, porque mamãe merece, né. Como vocês sabem, o canal está com parceria com a Petbox, então vocês têm desconto na assinatura usando o meu cupom de desconto, que eu vou deixar passando pra vocês aqui embaixo, que é GL10. Não perca a oportunidade, vão lá assinar também pra vocês receberem aí na casa de vocês essas caixinhas recheadas, que todo mês é uma surpresa. E eu amo todos os produtinhos, são muito úteis pra mamãe, pros bebês, pra todo mundo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele gostei. E quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se inscreva aqui no canal pra receber todos os meus próximos vídeos em primeira mão. Me segue no Instagram também, que é onde eu publico todas as fotos, que é arroba gletai. Um super beijo e até o próximo.